Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom meus amores, no vídeo de hoje eu vim compartilhar com vocês mais uma receita muito saborosa utilizando kefir. Se você é uma pessoa assim como eu, que tá cheio de kefir dentro da sua casa, de iogurte, do kefir, tem muitas opções de receitas com kefir. Então eu vou começar a compartilhar as minhas receitinhas. Receitinhas com kefir eu vou estar compartilhando com vocês aqui. Então deixa seu comentário se você quer mais alguma receita. E se você tem alguma receita, deixa sua receita aqui pra mim estar compartilhando com as meninas também e fazendo aqui no canal pra todo mundo estar vendo e eu experimentando também as receitas de vocês, tá bom? Então vamos acompanhar o vídeo, eu espero muito que vocês gostem. E se você gostou muito desse vídeo, deixa seu gostei, já tô pedindo aqui no início do vídeo. Se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo pra outras pessoas também estar assistindo receitinhas caseiras de kefir. Para fazer essa receita você vai precisar do seu iogurte grego. É assim que eu deixo o meu. Você vai retirar ele e vamos aos ingredientes. Pro seu ingrediente você vai precisar de uma colher de sal, azeite e orégano. É tudo a gosto pela quantidade que você tem do seu iogurte grego. Você vai fazendo e experimentando pra ver se está do seu agrado. Bom, aqui está meu iogurte. Ele já tá aquele iogurte bem pastoso, né? Eu tô colocando os ingredientes. Orégano, azeite a gosto e uma colher de sal. O sal também é a gosto, tá gente? Se caso você precisar de mais, você coloca mais. Aí você mistura bem. Gente, olha só como que ficou a consistência bem cremosa. Está uma delícia. Não tem segredo fazer bem facinho. Olha só como que ficou a minha torradinha. Eu coloquei na bolacha, tá? Fica muito saboroso. Olha só a quantidade que dá o kefir assim, olha. Olha só, fica muito, muito gostoso. Essa receitinha é bem simplesinha. Ó, esse aqui é o meu kefir que eu sempre tô usando aqui em casa. E dá uma quantidade muito boa, vocês viram? Esse kefir você pode estar usando em bolacha, você pode estar usando em torrada. Em qualquer coisa que você quiser passar, até mesmo no pão. Fica muito saboroso, muito saboroso mesmo. E aí, gente, vocês viram aí a receita, como é fácil de fazer? Eu espero que vocês gostem muito dessa receita. Voltem aqui, deixem o seu comentário. E também deixem a sua sugestão de receitas com kefir. Pra mim tá aqui fazendo no nosso canal Flor do Oriente, tá bom? Bom, meus amores, o vídeo de hoje foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho